Invocando a proteção de Deus, vê cara aberta a 37ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Desde já desejo uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Saúdo aqui a presença da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Área Bonfante, a Suzana e demais integrantes do Conselho. De imediato, dispensando as maiores leituras, ingressamos no pequeno expediente, primeiro o vereador a usar a palavra, vereador Zé Abreu. Boa noite, senhora presidente, colega vereadores, vereadoras Solange, assessores da casa, colaboradores, imprensa, plateia que nos assiste e nos ouve. Primeiro lugar, parabenizar o colega vereador Alberto pela iniciativa da reunião especial, mais do que justo e merecido por esses alunos, que a gente sabe que para bater uma meta dessa, chegar em uma meta dessa, tem que trabalhar e estudar muito. agradecer o convite da escola e dar os parabéns e a gente sabe que o trabalho lá é muito intenso, muito forte a essas crianças, todos de parabéns. Aconteceu neste sábado, e já conhecida a festa, comemoração ao Dia das Crianças no bairro Bom Jesus. Desde 1995, a senhora Rosária Lopes é idealizadora deste belo evento, que conta com a parceria de amigos, voluntários, parceiros que fazem várias doações, e muitas das doações vêm de pessoas que pagam algumas promessas à Nossa Senhora Aparecida. As crianças hoje, em média, são atendidas, em torno de 700 crianças são atendidas, e recebem um lanche completo e também uma disponibilização de brinquedos, infláveis, cortes de cabelo, para que essas crianças também e as famílias sejam beneficiadas dessa ação social e voluntária. Todos lá de parabéns. A equipe da FASC deu o pontapé inicial nos campeonatos sub-15 e sub-17. Os meninos dos times Aliança, Amizade Nacional, Bom Jesus, Flamengo e Arroio, realizaram os primeiros jogos do campeonato no campo do Halber. Ainda realizamos a segunda rodada dupla da Copa Kaiser, na parte da tarde. Seguimos trabalhando junto à equipe dessa entidade, a FASC, para o futebol e o esporte nos bairros. Estamos na metade do mês de outubro, e como é de conhecimento de todos, é o mês de conscientização e prevenção do câncer da mama. E de reforçar a importância do autocuidados e diagnosticados precoce. É isso e muito alegra, já que uma campanha mundial é muito importante, mas apesar dos avanços, há muita desinformação sobre as causas e os diagnósticos precoces do câncer de mama. O câncer de mama é o segundo tipo que mais é diagnosticado entre as brasileiras. Por isso, peço que façam o exame, que se cuidem, que vão ao médico e conversem aos maridos, pais, conversem com as mulheres, com as filhas e apoiem essa campanha. Isso é um gesto de amor a todas as mulheres que estão passando por esse problema. E o avanço e a intenção de fazer esse diagnóstico anteriormente, fazer o exame, é fundamental para descobrir em caso do problema. Por enquanto, seria essa, senhora presidente. Obrigado. Cumprimento a senhora presidente, vereadores, vereadora Solange, que me cedeu espaço, toda a comunidade aqui presente, assessores, imprensa e todos que nos escutam. Hoje, usa essa tribuna, eu quero parabenizar o nosso prefeito, o senhor Thelmo Kirst, juntamente com o secretário da Cultura, o senhor Edmilson Cunha Severo, pela inauguração da praça que cria a Esquina da Cultura, localizada junto às ruas Marechal Floriano e Galvão Costa. Sendo numericamente a 52, área de lazer, e vai homenagear José Paulo Halber Filho. Num segundo momento, essa praça contará com a biblioteca pública municipal, com chimarródromo, com água quente, bancos, mesas e brinquedos para crianças, e teremos ali a esquina que será conhecida como Canto Vivo da Cultura de Santa Cruz. Parabéns a nós, santacruzenses, por podermos contar com essa nova estrutura, e ao senhor prefeito, por mais esta importante obra que irá contribuir com a integração social, o lazer e o crescimento cultural das pessoas. Também quero parabenizar, na pessoa do presidente da 35ª Oktoberfest, o senhor Enion Vermut, todos os envolvidos da organização da Festa da Alegria. Cito o poder público municipal, aos secretários do nosso município, os coordenadores das diversas equipes de trabalho, ao Léo Schwingel, presidente da SEMP, os servidores que compõem as equipes de trabalho, enfim, todos os cooperadores que contribuíram para esta linda festa ser o sucesso que está sendo. Parabéns às soberanas por abrilhantarem este evento, pela eficiência na divulgação desta linda festa, e na acolhida e a simpatia emitida aos visitantes em todo o processo da organização e realização da nossa tradicional Oktoberfest. Além dos shows, diversos expositores com divulgações do comércio, apresentações com farta programação. Eu quero enfatizar o sucesso do desfile no dia de ontem. que, com certeza, é o reflexo da competência dos organizadores da 35ª Oktoberfest. Um desfile com mais de 4 mil pessoas, tipicamente caracterizadas, desfilando e com um público superior a 40 mil pessoas, prestigiando este desfile. Com certeza, a beleza e a cultura da nossa Santa Cruz terá seu belo cenário a nível nacional. Viver aqui é bom demais. E como diz o presidente da SEMP, quando fez a abertura da Oktoberfest, essa, Oktober, será a mais bonita, a melhor de todas e está sendo. É um sucesso para quem já foi, quem participa dos shows e está indo na Oktober, vendo o parque, como está bonito, tudo organizado. Então, só elogios a todos os coordenadores. Parabéns a vocês e cada vez a gente está vendo que a Oktober cada vez está ficando melhor. Então, a gente vê o trabalho, a dedicação dessas pessoas que se dedicam voluntariamente e estão ali trabalhando para fazer o melhor para quem vem de fora, aos visitantes, das pessoas que vêm para a nossa cidade, para cada vez se sentirem melhor e ver que realmente está tudo muito bonito e bem organizado. E sempre elogiando novamente o desfile de ontem, um sucesso total. Então, parabéns. Senhora Presidente, seria isso por momento. Próximo vereador a usar a palavra, o vereador Matias Bertrand. Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, principalmente aos presentes, quero saudar aqui o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Yara Bonfante, também a vice-presidente Nicole Weber. E também saudar, inicialmente, vereador Alberto Reck. Tivemos aqui uma linda homenagem, proposta pelo senhor e também pela minha pessoa, aos alunos da Escola Ernesto Alves de Oliveira, que foram vencedores de um prêmio, então, lá em Porto Alegre, um prêmio importantíssimo, saudar as professoras de Óssili e Sandra e também aos cinco alunos premiados, mas também a diretora Janaína Venzou, diretora da Escola Ernesto Alves de Oliveira, ao qual, vereador Alberto, fui aluno no todo o meu ensino médio e tenho a certeza que é um colégio, realmente é um exemplo de escola pública do nosso município e, quiçá, ao Estado. Mas o que me traz aqui hoje, nessa tribuna, é essa matéria que a Gazeta publicou no jornal de sábado, tratando da falta de coordenadora do Escritório de Defesa dos Direitos da Mulher. Há cerca de três meses, o escritório está sem a coordenadora responsável pelo acolhimento das vítimas de violência de diversas formas contra as mulheres. Temos lá uma auxiliar administrativa e uma assistente social, segundo nos passaram, que não é somente assistente social do escritório e, sim, ela é coordenadora da complexidade. Então, não temos uma assistente social para o escritório de coordenadora das mulheres. Este cargo, antes, era ocupado pela nossa amiga, senhorita Priscila Fremmen, a qual está presente aqui, que desenvolvia, sim, Priscila, um excelente trabalho. todos sabemos que você foi exonerada por manter suas convicções e não aceitar ir para outro partido por imposição do prefeito Telmo barra Regis. Quero lhe dizer, Priscila, que tens o meu respeito. Ainda que sejamos adversários políticos, tanto eu quanto você sabemos separar as coisas. Política é coisa séria, temos que ter princípios acima de tudo. mas o que mais nos surpreendeu foi que a atual secretária da pasta de políticas públicas, secretária Guilmar, disse para a reportagem que o cargo era político e está sendo mantido vago para diminuir custos. Ora, secretário, se o cargo era político ou não era, isso não é, não vem à tona nesse momento. o que interessa é que as coisas devam funcionar. O que penso é que não devem estar conseguindo alguém político da oposição, porque adoram buscar pessoas do outro lado oferecendo cargos, como vem tratando o balcão de negócios que estabeleceu-se na prefeitura atualmente, não estão encontrando alguém para aceitar esse cargo, que é de muita responsabilidade e trabalho, por já são três meses sem a coordenadora. Por exemplo, entre quinta e sexta-feira, na reportagem, foram denunciados cinco casos de violência contra a mulher em Santa Cruz do Sul. Então, é muito trabalho e é muita demanda. Falando em custos, querem economizar para gastar mais em marketing, em restaurante e também quero aqui parabenizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, importante cumprimentar vocês pela presença, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo e quero dizer que vocês sim, fiscalizam e cobram o que é o papel sim do Conselho. Não é para compactuar com tudo que o Executivo vem fazendo. Esse é o trabalho do Conselho. Estão fazendo sim a função de Conselho. O município precisa levar mais a sério essa questão. Isso não seria algo importante justamente quando estamos falando do mês de outubro, que é o mês das mulheres? Outubro rosa. Não adianta botar a luzinha rosa lá no palacinho e não botar dinheiro, um mínimo, que é uma coordenadora para cuidar também da prevenção das mulheres em situação de vulnerabilidade. É isso aí, né? A gente fica às vezes meio nervoso aqui na tribuna com essas coisas, vereador Hermano. E perde até as palavras. São três meses sem ter uma responsável pelo acolhimento das vítimas. Mas não para por aí. E para encerrar, senhor presidente, na sexta-feira estava trabalhando no escritório de defesa da mulher um servidor com histórico de agressão à mulher e maus tratos aos animais. É muita barbeiragem. Próximo vereador a usar a palavra, Eduardo Luizinho Ruas. Boa noite, senhora presidente. Boa noite à imprensa, à comunidade que nos assiste. Boa noite às pessoas que estão aqui presentes na Casa do Povo. Eu quero falar da inauguração da praça que aconteceu sábado. Com certeza uma inauguração de família para as famílias. O que era aquilo ali na Galvão Costa? Um galpão que estava ali abandonado. E hoje quem passa por ali veja uma praça muito linda e bonita que com certeza para tomar um chimarrão com suas famílias, seus filhos, com certeza virou um ponto turístico para a nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Eu estive presente sábado ali, estava muito calor e ficou uma praça muito bonita. Com certeza eu acho que quem projetou aquela praça ali, parabéns, engenheiro que esteve junto ali com arquiteto e projetor, meus parabéns. Quero falar também que fiz uma indicação aqui nessa casa pedindo urgentemente mais agentes de saúde no bairro Fachinal Menino Deus, principalmente na rua Sobradinho e Antônio Brito Filho, que faz mais de dois anos que não tem agentes de saúde. Quero também falar de 20 bairros que vão receber iluminação de lâmpadas LED e quero, claro, com certeza agradecer a rua Dona Carlota do meu bairro Fachinal Menino Deus, que eu carrego nas veias do meu sangue, do meu bairro, vai ser muito importante porque hoje saúde, educação era prioridade e é prioridade, mas hoje segurança eu coloco junto e com certeza vai dar mais segurança porque a rua Dona Carlota começa na Pita Pinheiro e termina na 471. Ela é muito grande, ela atravessa toda a zona, para chegar na zona sul, então muitas pessoas passam de carro para chegar até os seus bairros ali na zona sul. quero também falar em praça vai aparecer agora algumas fotos ali no telão essa praça fica situada na rua Santa Cecília com esquina rua Helmut Guilherme e Umblut perto da rua da Imei da Vila Nova tem uma árvore tem uma área verde no final dessa rua que os próprios moradores limparam e fizeram uma pequena pracinha eu recebi ligação dos moradores pedindo para que eu trouxesse aqui nessa tribuna algumas solicitações ajuda que eles já fizeram a parte deles mas que eles precisavam de alguma praça e uma academia de ar livre e alguns bancos nesse local a praça no bairro o trevo no bairro o trevo que todos meus colegas vereadores conhecem ela na verdade a associação de moradores junto com o vereador que eu fiquei 15 anos na frente da associação de moradores eu queria adotar aquele trevo e na verdade ele já está junto com a associação de moradores e nós fomos até o município para que nós colocassem então aqueles pneus bonitos que vocês estão vendo lá e hoje o município ajuda nós com aquelas flores lindas que estão ali naquele trevo eu quero dar os parabéns para esses moradores lá da Santa Cecília que sirvam de exemplo para outros e tantos para que nós não podemos só esperar pelo governo nós temos que fazer a nossa parte e eu acho que é assim que daí os nossos bairros vão para frente quero também senhora presidente para concluir dizer que nós temos uma área que é cedido para o município que é do estado no centro social urbano que ali daqui uns meses vai ser inaugurada uma das melhores praças de Santa Cruz do Sul do ginásio perdão e hoje nós temos uma área muito grande ali no centro social urbano e com certeza com esse ginásio e com um projeto de cem crianças que daqui uns dias estão reformando o centro social urbano nós com certeza merecemos uma praça muito bonita ali também que quero fazer uma indicação nessa casa para que nós podermos levar essa praça ali para dentro do centro social urbano muito obrigado próximo vereador a usar a palavra vereador licério José Agnes cumprimento cumprimento senhora presidente vereadores vereador Solange público presente cumprimento também o nosso prefeito de Inês da Cruz o João Cacep presente na sessão e veio aqui eu uns dias atrás eu fiz uma indicação já e peço para o secretário de transporte ao Gerson Vargas se ele puder dar uma atenção a pintura do asfalto uma demarcação nova com pintura do asfalto que liga a Serro Alegre Baixo ali do cemitério dos Lopes até lá no final do asfalto se ele puder fazer essa essa pintura nova porque é um pedido também dos moradores que principalmente quem usa de noite com dias de chuva e sereno daqui a pouco fica bem ruim de transitar fica ruim a visibilidade porque também tem bastante curvas e não tem muito acostamento então nada como uma boa demarcação no asfalto uma pintura nova e não é difícil de fazer então peço que os secretários puderem dar essa atenção não tem como não vir aqui falar onde o nosso prefeito agora há pouco de tarde às quatro e meia agora ele fez o anúncio para a construção abertura para fazer a licitação para a construção de duas pontes ali no Viver Bem que vai interligar o Viver Bem ao Santa Vitória uma que vai interligar o Viver Bem ao Santa Vitória e outra é o loteamento Santa Maria que vai também interligar ao loteamento Santa Vitória então o valor do Viver Bem do loteamento Viver Bem que vai interligar ao Santa Vitória é de 500 mil reais recursos do Pró Moradia e o prazo de execução são quatro meses também junto com esse anúncio ele fez recursos para pavimentação asfáltica numa área de mil trezentos e vinte e sete metros será a continuidade da rua Abrelino Abrelino Pedroso também um prazo de quatro meses então são duas são duas pontes mais essa pavimentação dessa rua então foi anunciado o pra fazer a licitação então nada nada como uma notícia tão boa como essa porque há tanto tempo os moradores esperando essa obra isso vai ser um investimento total de um milhão seiscentos e dez serão beneficiadas em torno de mil e quinhentas famílias haverá uma redução no percurso de aproximadamente dois mil quatrocentos e sessenta metros pra quem usa quem mora ali no Viver Bem ou quem vai depois morar no loteamento Santa Maria não precisar fazer a volta pra ir ao colégio posto de saúde então vai vai beneficiar muito esses moradores e é uma obra muito antiga esperada há muito tempo por esses moradores então quero aqui novamente parabenizar o prefeito parabenizar também a Secretaria da Habitação pela dedicação pra essa pra esse anúncio sair do papel pra nós conseguirmos executar essa obra porque aqui dentro da Câmara até fizemos várias reuniões já falando sobre isso que não nós não estávamos conseguindo que não saia do papel essa obra e agora foi foi anunciado então só temos que agradecer que e quem tem a ganhar com isso são todos os moradores os comércios em torno é esses que tem a ganhar com essa com esse anúncio que certamente agora com a licitação logo depois já a obra acontece em quatro seis meses estará pronto então e olhamos as imagens lá as fotos vai ficar muito bonito mesmo então de parabéns por mais essa obra saindo e sendo executada obrigado presidente próximo vereador a usar a palavra vereador Donnei Cáspary senhor presidente colegas vereadores representante da linha áustria senhor Ivone Gassin e senhor justiça Eder também senhor Jamal se encontra presente que vem aqui acompanhar uma indicação do projeto de lei alteração do plano diretor encaminhada pelo líder do governo Gerson Trevisan e a comissão de obras desse desse poder legislativo para que solucione um impasse que tem ali na linha áustria trabalhamos bastante as assessorias trabalharam bastante o vereador Trevisan representante do governo participou das reuniões e isso nos leva a acreditar que nós teremos êxito nessa reivindicação senhor presidente colegas vereadores a gente vive numa sociedade e a gente representa essa sociedade a gente gostaria de vir aqui nessa tribuna falar das coisas boas do município eu fiz uma emenda à lei do ficha limpa quase como um lembrete para a comunidade de que esse assunto de agressão para com as pessoas menos favorecidas em especial em especial mulheres crianças e idosos que não constava na lei e tem outra gama mais um lembrete porque é o que essa câmara pode fazer mas olha eu gostaria eu li as matérias dessas duas barbáries que aconteceram aqui em Alto Paredão e aqui em Santa Cruz do Sul com uma jovem de 19 anos agredida com um soco após reagir a um assédio sexual senhores os senhores promotores de justiça senhoras promotoras de justiça que tem uma parte da chave senhores juízes de direito especialmente senhoras juízes de direitos e senhores da polícia e da brigada militar tem que dar um basta nessa história usando poucos que lhe convém mas tem muito mais força que o poder que lhe é o nosso senhores em a que ponto nós estamos se você pega um cidadão com e isso também é grave isso também é grave na direção com um pouquinho de álcool acima mesmo que esteja acostumado toma 3, 4 mil de multa toma caça carteira tem que fazer curso isso não tem a mínima comparação com agredir uma pessoa a nossa legislação e nós temos que começar na base um trabalho forçado para que a legislação seja mudada a nível de Brasília o que aliás esse Brasil tinha que ser mudado é que cada estado trate da sua legislação porque fica mais próximo ir na Assembleia Legislativa e cobrar alguma coisa porque no mínimo no mínimo por baixo por baixo nesses dois casos aqui ó nesses dois casos tem que ter castração química gente gente são são potenciais estupradores soltos no meio da sociedade e não vai dar nada vai responder em liberdade vai acontecer não sei o que mais eu vejo aqui uma das senhoras que estão aqui presentes temos duas pessoas que batalham bastante com isso principalmente a Priscila Fremer prazer de ter aí Priscila tá e a Nicole também mais recentemente está trabalhando no assunto as senhoras do conselho e aí vocês ficam sem força no mínimo tinha que ter no conselho e você deviam ser uns caras de dois metros de altura bem forte pra dar uma bofetada nos caras deles pra salho o laço e aí também não dá nada agora imagina as pessoas indefesas numa lei pífia que nós temos para esses casos de agressão e não recolhem o vereador Matias se não atiram na cadeia um mês pra depois perguntar se o advogado pode falar e dá-lhe uma coça de pau e eu não quero aqui estar fazendo a apologia da agressão mas Paredão já deu o recado tamanha olha senhores que lidam com a lei tamanha o desconforto e a raiva que está tendo o povo brasileiro a pessoa resolveu se integrar se integrar se integrar se entregar se entregar estou que nem você se entregar pra não perder a vida que em Paredão saíram a caça do animal saíram a caça ele resolveu se integrar pra não perder a vida e com esse outro cidadão aqui não vai dar nada Priscila e Nicole tem que cobrar da promotoria tem que cobrar da imprensa e acompanhar esses casos até o fim para que as pessoas que cuidam de toda essa área da justiça com o pouco que tenham façam o máximo façam o máximo para que não se repita não faz sentido gente não faz sentido eu costumo e aí vamos para vamos para o outro lado um cidadão que nem eu se tomar uma estocada de um menor um vagabundo aí de menos de 18 anos me mata não dá nada imagina os policiais e aí nós temos o seu justiça severo que passou uma vida inteira trabalhando nisso a dificuldade que a legislação traz para quem trabalha na justiça gente está na hora desses senadores os senhores deputados federais sacudirem essa legislação não precisam estar focado no bolo central tem as assessorias eu me valho das minhas assessorias sou um vereadorzinho lá de Santa Cruz do Sul quanta coisa boa a gente consegue fazer se tem dois assessores bons e esses deputados tem vários assessores bons então contratem assessores legisladores advogados que mudem essa legislação e vamos pressionar via internet gente tem as senhoras senhoras que estão tratando esse assunto as senhoras não estão sozinhas pelo menos nessa casa que vai abrir já vi que hoje levantou pelo menos mais uma voz que é do Matias e parece que o vereador Hermano também vai falar sobre o assunto vocês tem essa tribuna à disposição muito obrigado próximo vereador a usar a palavra vereador Edmar Guilherme Hermani senhora presidenta senhores vereadores vereadoras comunidade que nos assiste em especial o conselho da mulher e quero cumprimentar a todos os visitantes aqui do nosso ilustre cidadão honorário Júlio C. Severo que nos honra muito com a sua presença junto com um grupo de pessoas ali da comunidade onde vocês residem sejam bem vindos e essa aqui é a casa do povo que a gente tem que falar a verdade que realmente acontece e muitas vezes a verdade dói desde o dia 17 de julho essa moça que está ali Júlio C. ao teu lado a Priscila Fremen ela foi posta para a rua da prefeitura que tinha um cargo de CC porque ela não aceitou a troca de partido por que ela não aceitou a troca do partido ela vem desde a infância desde o pai dela do subprefeito do Pinheiral e da mãe dela que está aí que se aposentou na saúde do município ela vem sendo dentro do PP do PDS assim por diante aliás o PDS que o prefeito voltou agora de novo ela foi criada dentro do nosso partido ela foi candidata a vereadora e chutou cascalho na rua de manhã de tarde de noite para eleger o prefeito Thelma e a vice Helena ela foi candidata a vereadora não fez muitos votos porque ela foi a coordenadora da campanha de rua das mulheres ela foi a coordenadora das panfleteiras e foi candidata a vereadora e por isto segundo consta aqui dito pela nossa professora Guilmar que é responsável por esse departamento do Conselho da Mulher que a Priscila estava lá a um cargo político e esse cargo não vai mais ser político a Priscila foi muito competente ela é formada pela nossa universidade da Unisc em assistente social portanto ela tem capacidade ela é filha de um grande por favor tem uma foto ali vocês me passam ela a nossa assessoria ali ela é filha de um grande ex-so-prefeito do Pinheirala ali temos uma foto a direita é o falecido pai dela em memória do lado está a mãe que está aqui presente do lado está meu vice-prefeito Roque Dic eu que era prefeito na época a Helena o Telmo deputado federal com hoje a nossa primeira dama Tereza Cristina e a sua esposa ali na inauguração e bem no fundo vemos do lado à esquerda o vereador Ernie Wilges que na época era o líder lá da comunidade junto com o seu pai era o vereador do Pinheirala e essa foi a primeira obra que eu fiz como prefeito Jules a primeira obra a pedida de quem do vereador Ernie que hoje trabalha no gabinete do governo ali está a foto meu vice-prefeito Roque Dic o prefeito Edmar Hermânio do meio de Terno é o pai da Priscila e do lado está o nosso deputado federal Telmo Kis que teve vergonha de me indicar como prefeito e pede desculpa para a comunidade que me indicou para a prefeita de Santa Cruz agora Priscila eu quero dizer para ti o seguinte essa lei foi criada por mim em 1994 quando foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher lógico houve alterações da lei como é normal a lei altera para modificar para melhorar mas eu gostaria de ler um comentário hoje de um amigo seu o fato do escritório da mulher estar sem coordenadora acaba sendo o menor dos problemas diante do contexto colocar um servidor com histórico de agressão a mulher para esta delicada atividade conforme ilustra a matéria da gazeta é um tapa na cara da sociedade quando indicamos a assistente social Priscila Fremen para o cargo de coordenadora do escritório da mulher ouvido o prefeito que não iria queimar um cargo de CC3 com quem fez tão poucos votos e tu não podia fazer mais votos que tu coordenava a campanha do prefeito na rua porque ele sempre dizia que tinha que fazer gravações e a Helena e tu e mais outras mulheres caminhavam de manhã de tarde e de noite ela havia concorrido a vereadora na eleição anterior argumentamos que a função era técnica e relevante que a Priscila conhecia a demanda e tinha uma excelente relação com a rede de proteção bancamos a indicação e ela fez um extraordinário trabalho em defesa das políticas públicas para a mulher desde a sua saída motivada unicamente por questão política porque ela não aceitou trocar de partido para manter o cargo o escritório da mulher ficou acéfalo a explicação da secretária de políticas públicas contrapõe a tudo que estamos vendo um verdadeiro balcão de negociações por CC's para quem aceita entrar nesse ou naquele partido a política de Santa Cruz retrocedeu mais uma vez eu tenho mais aí uma foto por favor é uma foto da inauguração já estou concluindo senhora presidente é aqui tem um peço aí ao pessoal da TV aí essa foto aqui a outra mostra lá no lado do Rock Dick bem no canto ali embaixo tem uma cabecinha esse é o coordenador do palácio lá do palacinho o vereador Eni Wilkes lembra dele Priscila ele não falou por ti lá no Pinheiral te deixou mas tu tem moral e o conselho da mulher está aqui te dando força ele não está sendo mantido mais o conselho da mulher a Bruna sabe quem está lá quem estava lá eu fico muito triste que tudo isso aconteça eu ia lhe sério falar sobre a obra do viver bem eu vou deixar ainda o tempo para nós explicarmos mas a política não se atropela delegado Julesi a política é uma arte Matias a política é um momento tem certos momentos que os cargos são preenchidos sim por companheiros políticos e com competência eu me honro Priscila de você estar no seu partido no nosso partido e não ter trocado de sigla os bons não tombam os bons ficam e erguem a bandeira e ficam cada vez mais fortes e você é uma que está erguendo a bandeira do conselho e a bandeira do nosso partido ingressamos no grande expediente peço comunicação de liderança senhora presidente eu convoco o vice-presidente da câmara Gerson para que assuma aqui o meu lugar um pouquinho pode subir a tribuna vereador senhora presidente colegas vereadores vereadora comunidade que nos acompanha saudação especial as pessoas que nos visitam nesse dia comunidade da linha áustria moradores da linha áustria servidores públicos municipais e hoje uma saudação especial aos colegas professores da rede pública estadual e também servidores demais servidores da educação e de outras áreas que trabalham no estado do Rio Grande do Sul amanhã amanhã dia 15 de outubro é o dia do professor é um dia especial portanto um dia para ser festejado para prestar homenagens a esse profissional que tem a nobre função de ensinar e essa nossa mensagem vai também para os colegas professores municipais colegas da rede privada em todos os níveis para todos aqueles que se dedicam a tarefa de educar o ensinar não é transmitir conhecimento é criar as possibilidades para a construção desse conhecimento como nos ensina Paulo Freire pois não basta ensinar o aluno a ler como diz Paulo Freire que Eva viu a uva é preciso que ele compreenda qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho porque a leitura do mundo precede a leitura da palavra Paulo Freire quer dizer com isso que é preciso ensinar para a liberdade assim a pessoa terá uma compreensão diferente da história e do seu papel na história da sociedade não vai se acomodar vai se organizar se mobilizar e lutar para mudar e melhorar o mundo Paulo Freire diz também que ser educador e não lutar é uma contradição pedagógica e a partir dessa reflexão eu quero fazer uma saudação especial e um desafio ao magistério público estadual nós estamos diante de um momento muito importante da nossa carreira e do respeito ao serviço público e à educação pública como um todo nós há pouco fizemos aqui uma sessão de homenagem a alunos de escola pública que mostraram num evento disputando com alunos da escola com participação de muitos alunos ou maioria de escola privada a excelência da educação pública estamos diante de uma proposta que altera o plano de carreira dos trabalhadores em educação e essa proposta significa praticamente o fim do plano de carreira e visa deixar todos os servidores com salários achatados essa é a proposta do governador Eduardo Leite e é uma proposta não só para os trabalhadores da educação ela tem reflexo para todos os servidores de todas as áreas para ativos e inativos alguns itens que constam desse pacote de intenções do governo Leite primeiro reajuste zero por tempo indeterminado já estamos há cinco anos sem reposição da inflação alguma empresa nesses últimos cinco anos deixou de repassar no mínimo a inflação para os seus servidores pois o governo do estado consegue essa façanha para com os servidores do executivo todas as gratificações e vantagens passam a integrar o básico do nível ou classe correspondente a criação da parcela autônoma com a sobra das vantagens acima do básico e esse valor não será reajustado o fim das vantagens temporais triênios quinquênios e avanços o fim da incorporação de gratificações para a aposentadoria o aumento da contribuição para a aposentadoria o aumento do tempo de contribuição e redução dos proventos conforme a reforma da previdência nacional difícil acesso apenas para as escolas do campo redução ou extinção do abono permanência fim do abono de falta para participação em atividades sindicais redução nos adicionais de unidocência classe especial e penosidade e para os aposentados a retirada de direitos não é menor quem recebe a partir de um salário mínimo passará a contribuir com alíquotas que chega até 16,32% do salário para a previdência professores e professoras aposentados também terão todas as gratificações e vantagens integradas ao básico qualquer valor acima do piso de nível ou classe correspondente será transformado em parcela autônoma que não sofrerá reajustes e para concluir senhor presidente vossa excelência que também é servidor público estadual e também vai sentir os reflexos assim como o colega vereador Alceu que também é servidor é professor aposentado da rede estadual eu quero lembrar que o nosso hino do estado ele diz assim povo que não tem virtude acaba por ser escravo e no nosso hino do CEPERS no hino das nossas mobilizações nós cantamos avante educadores de pé unidos pela educação reivindicar verbas mais justas para o ensino e categoria exigir nossos direitos é ensinar democracia ou nós vamos a luta ou ensacamos definitivamente a nossa autoestima e paramos de reclamar desse processo de de exploração que estamos submetidos pelo governo do estado feliz dia do professor mas principalmente boa luta aos nossos educadores muito obrigado quero fazer referência a nossa comunidade aqui presente e aqueles que estão nos seus lares nós ingressamos então no grande expediente onde cada colega vereador ou vereadora tem o tempo de 10 minutos para seu pronunciamento com tema livre então eu passo a palavra ao colega vereador elstor Renato Desbecel para a sua manifestação senhor presidente colegas vereadores vereadora Solange saudar aqui a imprensa os assessores saudar aqui a todos os professores presentes na sessão da noite de hoje fazer as minhas palavras as palavras proferidas também pelo colega Alberto Reck que muito bem pronunciou no seu discurso o sentimento do professor nos atuais dias parabéns Beto quero me solidarizar em sua homenagem também a todos os professores pelo transcurso no dia de amanhã quero saudar aqui os moradores da linha Áustria que sei que estão aqui numa luta também já houveram encontros e espero que o final seja feliz e de acordo com as pretensões da comunidade lá daquela localidade conte com esse vereador também para esse pleito saudar também a Yara Bonfante pelo seu trabalho no escritório em defesa da mulher em seu nome Yara eu quero saudar a todas as pessoas envolvidas nessa luta as coordenadoras mas de uma maneira também especial e carinhosa a Priscila quero ser solidário com o seu sentimento com o seu trabalho porque eu sei o trabalho que você fazia lá e o que foi dito aqui com certeza nos compactuamos e defendemos Priscila então fique com a memória com sua consciência tranquila porque com certeza enquanto você esteve lá você fez um belo e um grande trabalho que tem o reconhecimento da nossa comunidade então parabéns para você e com o tempo ao senhor da razão e as festas vão se ajeitando e com certeza a comunidade reconhece o seu trabalho quero também deixar um um abraço aqui a todos os transportadores do aplicativo que na noite de hoje acompanhem a sessão que provavelmente teremos a votação do projeto posteriormente saudar o colega Almada em nome dos servidores ele e o Alexandre que todas as sessões estão presentes representando os servidores municipais criamos uma expectativa porque passou-se mais de uma semana Almada e o projeto não veio espero que nossas vozes daqui talvez ecoam e o projeto se vier que venha de acordo com as pretensões do sindicato da categoria e não como foi anunciado então nós temos algumas esperanças ainda que o projeto possa vir de acordo conforme foi anunciado anteriormente quero inicialmente que cumprimentar da tribuna a fundação Gazeta pelo belo trabalho mais uma vez e que nós hoje recebemos aqui em mão todos os vereadores trazendo um pouco da história do conteúdo e da riqueza de Santa Cruz do Sul um belo trabalho quero deixar registrado aqui os parabéns a fundação Gazeta do Sul preciso inicialmente falar aqui também senhor presidente colegas vereadores sobre a questão da brigada militar no distrito de Monte Alverno nós assim como os demais colegas que são daquela área estão empenhados em conseguirmos um brigadiano para trabalhar efetivamente tivemos contato com o comando da brigada sabedores somos que o policial que irá atuar naquela região vereador Alberto será lá da região do município de Mato Leitão mas nós queremos dizer na noite de hoje para nossa comunidade que este vereador tem se empenhado muito para esse brigadiano ter ido lá ao contrário de que algumas pessoas lá em Monte Alverno semana falaram que este vereador estava trancando a ida de um brigadiano para Monte Alverno então quero dizer para a comunidade de Monte Alverno que é justamente o contrário eu se estou brigando é porque só vai um eu queria que fossem dois e eu tenho pena que tem pessoas que usam esse artifício de jogar um vereador como a comunidade é a mesma coisa eu chegar e dizer que eu sou contra o pleito da comunidade de linha áustria quando sabemos que eles são os moradores que estão aqui reivindicando para que os seus direitos que eles têm de ter então nós queremos dizer aqui com tão alto e de boa voz a comunidade de Monte Alverno este vereador tem feito contatos seguidos com o nosso comandante Moresco com o comandante o coronel Reis para que quanto antes vá um brigadiano para Monte Alverno ao contrário de pessoas não vou nem dizer aqui a palavra que fazem fofocas na nossa comunidade lamentamos que ainda em 2019 temos pessoas que tenham esse sentimento achando que vereador trabalhe contra a comunidade prosseguindo senhor presidente colegas vereadores e como já foi dito nessa tribuna também estamos dentro da semana da Oktoberfest a festa maior da nossa comunidade e nós final de semana quando estivemos na festa conversando com a nossa comunidade com os expositores ficamos aqui e quero deixar bem claro que não é tão de crítica mas ficamos um pouco tristes ao ver a forma de como foi alocado a associação dos cervejeiros de Santa Cruz do Sul associação de cervejeiros de Santa Cruz do Sul são pessoas que não estão no anonimato são pessoas que estão se legalizando a cada dia que passam participam de eventos nas praças e talvez por falta de espaço não estou criticando mas por falta de espaço colocaram sete cervejeiros numa casinha típica mas eu lhe pergunto vereador Alex como é que eu vou divulgar o meu produto se lá dentro está o meu o seu do vereador Ari do vereador Gerson queira não queira é a marca de cada um então eu quero colegas vereadores e comunidade que está presente nessa noite dizer que este vereador vai chamar uma reunião aqui nessa casa e eu gostaria que cada vereador ajudasse a construir essa questão onde eu vou convidar a Associação dos Cervejeiros de Santa Cruz a ASEMP que faz um grande trabalho e tem o nosso reconhecimento jamais vamos trabalhar contra essa entidade porque ela está envolvida nos grandes eventos da nossa cidade chamar a coordenação da Oktoberfest para que a partir de 2020 através de um projeto de lei começa a se inserir também em Santa Cruz do Sul assim como acontece na Oktober lá de Munique na Oktober de Blumenau a cerveja artesanal de Santa Cruz nós não precisamos nós jamais podemos pensar em tirar uma Ambev de tirar qualquer empresa muito pelo contrário esse vereador não está dizendo isso mas eu acho que a festa poderia comportar de 10 a 15 ou 20% da cerveja poderia ser a partir do ano que vem colocar esse espaço para os nossos cervejeiros eles comprarem seu espaço lá dentro não de forma gratuita não de forma gratuita e eles compactuam com isso assim como a Ambev paga eles também pagarem o percentual de participação mas que nós também estivéssemos em Santa Cruz do Sul na 36ª Oktoberfest um evento conhecido nacionalmente para não dizer mundialmente também podermos oferecer o produto oferecido em nossa cidade em nossa terra e isto pois não vereador Matias concedo espaço me permite uma parte vereador eu penso que o que as cervejarias artesanais da cidade conseguissem fazer de cerveja teria que ser colocado dentro do outubro porque é a mesma coisa que nós fazer a festa das cuca e chamar os cuqueiros lá de caxias para trazer cuca para cá para mim é isso simplesmente mas enfim respeitamos o posicionamento hoje mas não concordamos e também discordo hoje do posicionamento que a SEMP vem tomando com relação ao prestígio das cervejarias artesanais de Santa Cruz que tem muita qualidade eu agradeço a parte eu quero dizer para a nossa comunidade que nós fomos chamados e escutamos já existe muitos cervejeiros registrados legalizados aqui em Santa Cruz do Sul que já estão começando a fazer deste hobby uma atividade lucrativa ela não pode ser imposta pelo contrário quero mais uma vez reiterar aqui na tribuna o nosso propósito vai ser aqui conversar com a SEMP com a coordenação da Oktober porque nós sabemos que a coordenação da Oktober são voluntários que se colocam à disposição que ajudam a fazer a festa e então nós sabemos que atrás desta festa existe vereador José Abreu uma cobrança muito grande da comunidade que ela tem que dar lucro e se não der já existe convergências negativas e nós não podemos deixar chegar a isso mas eu acho assim como o vereador Matias falou como se teve a coragem de um dia de fazer a festa das cucas em Santa Cruz e que já virou um grande evento nós poderemos pensar que quem sabe hoje nós estamos na trigésima quinta quem sabe quando nós estivermos numa festa daqui a 10, 15 anos nós possamos talvez poder ter 30 ou 40% da cerveja ou do chope consumido dentro do parque da nossa Oktoberfest a cerveja produzida em Santa Cruz do Sul acho que é um hobby a mais é um desafio mas nós precisamos construir isso esse vereador não quer chegar aqui colocar um projeto de lei sem consultar ninguém é um trabalho que eu quero colocar aos meus colegas vereadores eu quero colocar para a nossa comunidade ele merece ser discutido e eu quero sim já o que eu vou fazer após a essa exitosa festa da Oktoberfest a trigésima quinta que com certeza será sucesso novamente no tempo e no espaço certo sentar com a SEMP com a coordenação da festa com talvez já o futuro presidente da trigésima sexta festa e começarmos a trabalhar quem sabe com um percentual de 5 ou 10% de chope produzido em Santa Cruz do Sul essa é uma projeção é uma ideia que nós queremos lançar e queremos ter com certeza haverão críticas mas as críticas tem que ser construtivas não é apenas chegar e destruir assim então também estaremos preparados para lançar essa ideia senhora presidente seria no momento as nossas considerações muito obrigado próximo vereador a usar a palavra vereador Francisco Carlos Smith uma saudação presidente Bruna colegas vereadores vereadora Solange grande plateia que se faz presente e nos honra na câmara de vereadores uma saudação ao amado Alexandre representantes dos sindicatos funcionários municipais também quero com satisfação cumprimentar minha colega de faculdade professora Cira Kaufmann parabéns pelo seu trabalho pela sua luta e estender os cumprimentos também a toda a classe dos professores talvez um dos últimos redutos ainda que segura a bandeira firme em prol de uma causa e eu digo isso alicerçado em visitas a educandários onde os professores os diretores fazem muito além das suas atribuições fazem festas fazem rifas recolhem dinheiro fazem obras dentro das escolas com apoio dos pais do CPM por isso o nosso reconhecimento e o orgulho Cira de pertencer também a esta classe quero cumprimentar também estimada Yara Bonfante presidente do conselho municipal dos direitos da mulher Yara que eu me inscrevi no vestibular para direito quando tu eras a secretária lá na FISC digo Yara a hora que tu puder tu me inscreve porque tinha uma fila lá na esquina da feira entendeu e fiz o vestibular e felizmente fui aprovado na primeira chamada e minha eterna gratidão a ti e a todas as tuas companheiras que são um exemplo de determinação por uma causa na defesa dos direitos da mulher o bom seria que vocês não tivessem trabalho nenhum pudessem passar o dia inteiro tomando chimarrão assim como os conselheiros tutelares mas infelizmente não é esta a realidade que nós vivenciamos bem pelo contrário e lamentar também como já foi falado nessa tribuna a exoneração dessa menina Priscila Fremen conheci teu pai também era companheira de carteio uma ótima pessoa e ser tirada por pelo aspecto político e desculpas esparrapadas como dizer que é por economia e o cargo não será mais por indicação política quando a secretária foi indicada politicamente olha só a contradição então quando a pessoa não tem argumento ela termina por dizer bobagem por se contradizer e me parece que no dia de hoje em função do noticiário da gazeta e dessas atrocidades que o vereador Hildonei já comentou nessa tribuna dessa criança de sete meses se não me falo a memória do paredão que foi violentada uma pessoa que fez isso não pode nem ser chamada delegado severo de animal porque vai ofender os animais uma pessoa dessas não tem qualificação ou não tem adjetivo para enquadrá-la assim como aqui em Santa Cruz uma menina que saiu do parque do October com toda a segurança que é feita com competência com dedicação então esperamos que o escritório da mulher volte a ter uma coordenadora e atender a nossa comunidade com qualidade saúdo também a professora Evone minha ex e sempre professora muito aprendi com a senhora professora Evone não só a questão curricular mas como ser humano também professor Orlando nosso estimado e que está no plano superior professor Zeno Kiper e que estamos aqui para acompanhar uma indicação para que o Executivo Municipal encaminhe a esta Casa um projeto de lei complementar direcionando ou estabelecendo limites da linha Áustria que contemple os moradores então nós ficamos vereador Ildonei vereador Hermani no aguardo do envio desse projeto complementar que certamente será ágil por parte da Câmara de Vereadores e possa resolver de uma vez por todas essa questão que tem tirado o sono de vocês que hoje praticamente vocês teriam que fazer a divisão das suas propriedades o que é completamente irracional eu gostaria de comentar comentar três assuntos e vou começar pelo mais aprazível que foi o desfile no dia de ontem da 35º Oktoberfest um verdadeiro show como tem acontecido todos os anos e que se aperfeiçoa aliás a cada ano e apesar do calor enorme de quase 40 graus um grande público presente e chama atenção desses desfiles esse verdadeiro show como falamos alguns aspectos tais como a organização a pontualidade do início do desfile às 10h30 a beleza dos carros alegóricos cada vez maior a cada ano a participação de todas as faixas etárias que não é nem dos 8 aos 80 é de alguns meses ou dias quem sabe de crianças que são carregadas no colo pelas suas mães até pessoas provavelmente com 90 anos de idade desfilando na Marechal Floreno e alegria vibração desses participantes sem dúvida nós temos diversos artistas que se apresentam aqui ao longo da Oktoberfest mas o maior show na minha concepção é o desfile da Oktober que segundo avaliação em torno de 40 mil pessoas talvez não tenha assistido tudo isso mas certamente mais de 30 mil pessoas presentes assistindo esse desfile por isso o nosso cumprimento a comissão organizadora na pessoa do presidente da SEMP Léo Schwing do presidente da Oktober Enio Vermut e do coordenador por muitos e muitos anos já do desfile João Geir e suas equipes o segundo assunto é o projeto de lei complementar de nossa autoria número 55 que proíbe a utilização e comercialização dos copos e sacolas plásticas no nosso município não só nós mas certamente todos os colegas vereadores jamais iriam ingressar com um projeto com o intuito de prejudicar a comunidade e a motivação a razão para o ingresso desse projeto de lei é o verdadeiro crime ambiental e todos nós sabemos disso crescente aliás que vem ocorrendo relacionado a estes materiais basta observarmos os mananciais de água basta observarmos as ruas da nossa cidade eu tenho andado e dito para minha filha dá uma olhada para a direita esse plástico jogado dá uma olhada para a esquerda aquele copo plástico jogado isto que o município de Santa Cruz do Sul é tido e é um dos municípios mais limpos mais asseados vamos dizer assim de manhã cedo as senhoras já estão varrendo as ruas recolhendo os materiais enormes quantidades de recursos financeiros são investidos nisso evidentemente que tem opiniões contrárias é um projeto polêmico reconhecemos isso e respeitamos todas as opiniões e não poderia ser diferente mas respeitamos as opiniões de pessoas educadas pessoas com nível não com baixo calão estas não fazem parte na minha concepção na minha concepção da comunidade Santa Cruzense a nossa comunidade não é reconhecida não é conhecida pela baixaria e ninguém ao longo desde que nós ingressamos com o projeto na rua e tenho andado muito inclusive no desfile de outubro chegou a mim para criticar o projeto bem pelo contrário muitas pessoas apoiando o projeto se mostrando revoltadas com aquelas que são contrárias mas tem também o seu direito e não só eu mas todos os colegas vereadores recebemos um ofício da CI e da FIEGS assinado pelos seus representantes pedindo a retirada do projeto de lei e nós já encaminhamos a resposta para a CI manifestando o nosso total respeito da entidade e que serão promovidos falamos isso no ofício debates da Câmara de Vereadores com entidades e autoridades ligadas ao tema e não poderia deixar também de expressar a surpresa e até uma certa decepção vereador Bruno com o posicionamento da entidade pedindo a retirada porque a retirada do projeto cabe tão somente exclusivamente privativamente ao autor do projeto que somos nós mas também um ar de autoritarismo ao pedir a retirada do projeto assumindo a função do vereador porque poderia sim a entidade até se posicionar contrário ao projeto mas em relação a retirada eu penso que a incumbência a nós da Câmara de Vereadores sou pena de no futuro nós termos que consultar a CI se podemos ou não entrar com determinado projeto então nós vamos sim promover como já falamos um amplo debate na casa ouvir aprender com especialistas e decidir com equilíbrio com razão com racionalidade não esquecendo também senhora presidente as manifestações das ruas que muitas vezes são a ampla maioria silenciosa que não se manifesta então sempre o intuito é decidirmos o melhor para a nossa comunidade e para o nosso município peço comunicação do Leirão por favor nosso líder sim vereador Carlão pela importância muito obrigado vereador pela sua sensibilidade ao debate e com certeza lhe concedemos muito obrigado vereador Matias e queremos adiantar aqui uma reunião especial dia 21 na próxima segunda-feira às 17 horas convido os colegas vereadores da comunidade para se fazer presente a apresentação de um projeto de duas meninas do SENAC que inclusive foram expor o seu trabalho em Porto Alegre a respeito de sacolas biodegradáveis e também a apresentação do projeto Lixo Zero do SENAC e o terceiro assunto se relaciona à escola estadual José Mânica tem um ensino fundamental e médio no Jardim Esmeralda na região sul aproximadamente sete anos atrás teve uma ala diversas salas de aula interditadas em função de rachaduras do perigo de ruir e trouxe um transtorno enorme para a comunidade escolar para os alunos para os pais e alguns inclusive foram estudar e se colocou à disposição o colégio Dom Alberto não tenho certeza se da Unisc também alguns foram estudar em salas que foram oferecidas e o município colocou à disposição o transporte escolar para essas crianças não perderem as aulas e de forma emergencial então foram colocados containers lá na Josemânica e nós estivemos numa reunião há tantos anos atrás lá em Porto Alegre com o secretário da educação que não me não me recordo o nome agora então ele falou que num primeiro momento seriam colocados esses containers de forma emergencial e que no futuro seria construído um novo prédio e lá se vão oito anos de improviso alunos no containers promessa e mais promessa um total descaso com a escola Josemânica como se tudo isso não bastasse nenhuma surpresa mas essa matéria da Gazeta do Sul onde o coordenador da CRE também nosso colega de faculdade Luiz Pinho Moura Chiquinho levantou algumas questões como talvez não fosse necessária a construção de uma obra tão faraônica ou insinuou inclusive o fechamento da escola bem que eu saiba não é a escola que elabora o projeto quem elabora o projeto é o governo do estado através da secretaria competente e a questão do fechamento da escola é algo que não dá nem para imaginar só uma pessoa insana poderia ventilar essa possibilidade evidentemente que essa questão revoltou a comunidade escolar o prédio existente hoje ocupado pelos alunos já apresenta também rachadura porque provavelmente a obra foi edificada sobre um terreno sem condições e provavelmente também não tenha sido feito um fundamento adequado e muitos pais inclusive retiraram seus filhos do José Mânica em função dessas rachadoras e do perigo que representa as instalações e o improviso continua além das salas modulares a cozinha e o refeitório também estão no container prestem atenção estimada comunidade o fogão o forno o ar-condicionado estão próximos de uma parede de PVC o PPCI que é o plano de prevenção do combate incêndio está vencido desde 2016 só para ter uma ideia então é um risco de acontecer uma tragédia se não vamos colocar iminente mas há um risco real de acontecer uma tragédia então nós ficamos surpresos com essas declarações do coordenador que deveria estar empenhado deveria estar lá cobrando do governo do estado a construção tão prometida há sete anos das novas instalações levante essa possibilidade em vez de construir uma obra com qualidade para os alunos ficar insinuando o fechamento da escola imagina o transtorno que traria isso para os alunos da região sul lá de Esmeralda e nós ingressaremos com requerimento essa semana através da nossa comissão Solange de educação da câmara solicitando uma reunião em Porto Alegre já fizemos o contato com a nossa colega de câmara que hoje deputada Kelly Moraes se prontificou já de fazer esse contato com o secretário com o secretário não adianta fazer com o assessor com o assessor do assessor tem que ser alguém que decida e por isso a escola estadual que tem aproximadamente vai completar esse ano 80 anos só para se terem uma ideia tem mais de 500 alunos essa escola atende a sua o seu público os alunos professores servidores nessas condições pense que seja até um caso vou concluir para o Ministério Público também entrar nessa questão para que de uma vez por todas e agora promessa o que não falta vou concluir segundo está na reportagem do jornal o início da obra para novembro para o mês que vem é aquela questão do teste São Tomé só vendo para crer e tomara que venha acontecer então mas nós não vamos esperar nós vamos ingressar com essa com esse requerimento solicitando essa reunião em Porto Alegre e para que de uma vez por todas se para com essa celeola e a comunidade escolar tenha um local adequado e seguro para estudar e para trabalhar obrigado próximo vereador a usar a palavra vereador Gerson Luiz Trevisão excelentíssima senhora presidente Bruna Janine Mols excelentíssimo senhor secretário Lissério José Agnes todos os nossos colegas vereadores vereadora Solange a nossa saudação a nossa comunidade que aqui se faz presente temos o plenário com número considerável de pessoas da nossa comunidade ficamos felizes pela medida a nossa saudação aos nossos servidores a nossa imprensa as nossas lideranças comunitárias nós temos aqui também os nossos profissionais da educação os nossos professores categoria que nós permanentemente temos que valorizar minha saudação muito especial também aos nossos amigos moradores lá da linha Áustria e aqui uma saudação especial ao nosso delegado de polícia Júcio Severo e a comissária Rosemary Wilkman pela presença de vocês aqui e fico muito feliz por ter por muito tempo ombreado junto com vocês nas fileiras da polícia civil e dizer senhora presidente Bruna e até para nós informarmos a nossa comunidade nós na semana que passou e esse é um assunto muito importante nós votamos aqui a lei de diretrizes diretrizes orçamentárias a lei de diretrizes orçamentárias ela é a coluna vertebral do município onde o município projeta os seus investimentos para o futuro ou seja para o ano de 2020 nós tivemos algumas emendas e aqui eu inclusive quero aproveitar e fazer um pedido ao prefeito Telmo que como são seis emendas vereador Hildo e esse impacto daquilo que nós emendamos são são valores não muito significativos mas de obras importantes que nós justamente estamos emendando a lei de diretriz orçamentária e que agora o governo depois traz provavelmente daqui a um mês e nós possamos daí na condição de votar a lei orçamentária anual então essas obras elas são importantes para a comunidade nós temos as outras grandes obras que já estão na LDO e aqui nós temos que fazer referência à nossa população aos nossos munícipes de dizer que o município de Santa Cruz do Sul nesse novo orçamento para o ano que vem na faixa aí aproximadamente de 510 milhões nós temos aí 54% dos recursos investidos em saúde e educação e mais nós temos aqui mais uma secretaria que tem um valor considerável que é a secretaria de obras e infraestrutura então de um orçamento de 510 milhões nós estamos falando de três secretarias que terão na sua estrutura no seu trabalho nas suas políticas públicas nos investimentos algo em torno de 63% do orçamento isso é um valor considerável e lembrando que o município investe cada vez mais em saúde e educação e isso é motivo de orgulho para a nossa cidade e um motivo de orgulho também e nós queremos aqui parabenizar a Gazeta Grupo de Comunicações de Santa Cruz do Sul juntamente com seus veículos o anuário que a Gazeta todos os anos ela produz então diz aqui inspirada no passado pronta para o futuro a nossa cidade sim está pronta para o futuro inspired by the past ready for the future então aqui nós temos uma bela publicação nós poderíamos dizer que é um inventário da nossa cidade é um mapa praticamente o mapa econômico do município de Santa Cruz do Sul juntamente com seus serviços seus setores seja na área da saúde na área da educação logística então esse material aqui ele vende muito bem em Santa Cruz do Sul ele vende muito bem a nossa cidade e a gente quer que cada vez mais a gente possa melhorar o nosso município para a nossa gente mas senhora presidente e eu aqui falava há pouco dos nossos moradores residentes da nossa linha Áustria nós tivemos uma discussão há um tempinho atrás aqui coisa de dois três meses e isso avançou nós e aqui eu quero fazer um agradecimento aos colegas vereadores o Matias colega vereador Hildo vereador André e nós como líder do governo de nós fazermos uma uma construção porque nós temos uma espécie de letígio onde nós temos na linha Áustria mas não só na linha Áustria e a gente acredita senhora presidente colegas vereadores de comunidade que nós estamos encaminhando aqui uma indicação onde nós possivelmente vamos oferecer um remédio para que o governo possa encaminhar depois uma eventual alteração no plano diretor porque não só o problema da linha Áustria mas como nós temos esse problema também nos outros distritos nós teremos condições tanto em Pinheiral Rio Pardinho e outros locais a própria linha João Alves de nós termos a condição de fazer uma resolução em relação a isso então nós temos aqui esse documento então encaminhado que vai a votação hoje e ele diz mais ou menos assim ele é o projeto de lei complementar número tal porque nós estamos encaminhando uma indicação fica acrescentado então o artigo 18 a lei complementar 741 de 12 de abril de 2019 que institui o plano diretor de Santa Cruz do Sul e da outras providências então tem o artigo primeiro depois lá no artigo 18 a gente faz então a inclusão do artigo 18A que diz assim em caso de alteração de zoneamento de área rural para a zona urbana deverá o poder executivo convocar o proprietário do imóvel que se encontra nesta situação para que o mesmo possa através de documentos comprobatórios requerer que o imóvel permaneça em zoneamento rural optando para que o imóvel permaneça enquadrado como imóvel pertencente ao zoneamento rural desde que preenchidos os requisitos legais aí tem um parágrafo único aqui e aí fecha então o artigo 2º esta lei complementar entra em vigor então permite uma parte sim vereador só para complementar que estas reuniões que o vereador participou junto também teve a participação do executivo sim vieram diversos profissionais do executivo porque se é uma lacuna que ficou na legislação uma legislação muito extensa e tem que ser organizada foi bom que parte da comunidade trouxe o problema mas atinge resolve o problema em toda a nossa Santa Cruz só para contribuir com o seu pronunciamento perfeito vereador e de fato dentro da sua fala justamente aqui nós temos atas de reuniões aqui que os moradores juntamente conosco as comissões os vereadores nós tivemos a oportunidade tanto no plenarinho aqui como lá na própria linha áustria então nós nós temos aqui os documentos apensados o abaixo assinado então eu quero dizer para a nossa comunidade que essa documentação então depois da votação segue para o executivo municipal para os devidos encaminhamentos a nível de secretaria de planejamento o próprio compor para depois nós fazermos justamente a modificação da lei ali do plano diretor naquele artigo 18 ali para que nós tenhamos condições de avançar mas senhora presidente eu quero justamente vereador Matias lhe parabenizar e eu gostaria também de subscrever a matéria juntamente com o senhor onde o senhor encaminha uma moção de congratulações à delegacia de polícia civil de Santa Cruz do Sul pelas obras realizadas na delegacia de polícia de pronto atendimento em Santa Cruz do Sul aí segue toda aqui a justificativa e importante dizer desses investimentos para atendimento e melhoria da qualidade quando as pessoas procurarem a nossa delegacia de polícia de pronto atendimento que é o nosso SUS mas nós tivemos intervenções em todo o prédio praticamente nos três andares mas a obra grande mesmo que praticamente findou num valor aí de aproximadamente 600 mil reais que teve muito apoio muita ajuda muito envolvimento por parte da nossa comunidade e por isso que Santa Cruz essa sinergia de forças de movimentos onde as instituições públicas privadas se abraçam a gente tem condições de trabalhar um futuro bem melhor para a nossa gente então hoje nós estamos aí praticamente chegando vereador Matias a quase 18 mil ocorrências sabendo que a nossa cidade aí tem aproximadamente aproximadamente não já passou 130 mil habitantes então desse número 20% praticamente são ocorrências não criminais então a gente tem esse dia a dia da delegacia nós temos espaços mais amplos nós temos espaços para atendimento de vulneráveis tanto as nossas mulheres quanto as nossas crianças os nossos adolescentes os nossos idosos com espaços adequados e para que as pessoas possam fazer aquele digno atendimento então a delegacia num todo ela melhorou muito é uma obra que eu poderia exagerar e dizer que é a melhor do Rio Grande do Sul se não na região sul do país mas a gente fica muito feliz com esses investimentos vereador Matias e a gente torce para que a gente cada vez mais possa fazer essas melhorias porque elas vão de encontro a nossa comunidade e o fim maior é justamente atender bem a comunidade sim vereador permite uma parte vereador Gers que bom e aceito com certeza a sua subscrição a matéria por se tratar realmente de um tema importantíssimo que é parabenizar os benfeitores no caso Luciano Menezes delegado juntamente com todos os delegados e com certeza vereador Gers o senhor como policial civil faz parte dessa construção também então é uma honra poder tê-lo subscrevendo essa moção de congratulações tão importante e é um exemplo da nossa cidade a polícia civil aqui está com um prédio belíssimo conheci a estrutura e realmente a comunidade é merecedora desse prédio muito obrigado obrigado vereador Matias por momento seria isso comunicação de liderança do PDT vereador Bruno César Fahler senhora presidente colegas vereadores colega vereadora comunidade aqui presente temos muitos assuntos mas o tempo é escasso temos só uma comunicação de liderança hoje e de imediato inicio fazendo a minha saudação aos professores que aqui estão e quero iniciar essa saudação com uma frase a educação é o único caminho para emancipar o homem desenvolvimento sem educação é criação de riquezas apenas para alguns privilegiados Leonel de Moura Brizola nos parece hoje que os professores do estado do Rio Grande do Sul e quero me me solidarizar com eles são os culpados pela crise que o estado vive cada vez mais os professores são amassados espizinhados deixados de lado vemos o trabalho que hoje aqui apresentamos de escola pública ganhando prêmios é da garra que os professores tem mas de reconhecimento por parte do estado é nenhum também deixar meu abraço a todos os colegas professores das redes particulares do ensino superior mas sem dúvida hoje quem vive o pior momento são os professores estaduais e deixamos aqui a nossa solidariedade também os moradores da linha Áustria que hoje aqui se encontram presentes tenho certeza que a votação será unânime em relação a indicação 651 que esta casa está fazendo ou seja esta câmara de vereadores vai fazer o seu papel vai fazer essa indicação vai aprovar por unanimidade vamos esperar que o executivo sim faça a sua parte que é colocar e transformar esta indicação em lei também as mulheres que aqui se encontram presentes o vereador e o donei fez uma manifestação muito veemente e realmente algumas coisas estão passando do limite parece que os homens estão nem até acho que alguns vereadores colocou nem dá para chamar de bicho porque isso aí ofende aos animais realmente nós temos que fazer uma revisão da lei brasileira e não há qualquer explicação e vou me até só ao fato deste último questão que envolveu a menina saindo da da Oktoberfest no seu direito de ir e vir de ficar com quem quiser e ao não querer não querer ficar com alguém ser agredida isto é degradante isso aí é o fim da picada isso aí nem tem termos para dizer um homem desses porque isso aí não é homem se ele tivesse coragem se ele fosse homem ele não faria alguma coisa desse tipo continuar também falando um pouquinho sobre esse assunto me surpreende a secretária de políticas públicas talvez ela precisa ter um acompanhamento jurídico se assessorar algum pouco melhor porque ela diz que assistente social está disponível 24 horas por dia é um espetáculo isso hora extra então está liberado como é que gerencia esta questão se é um funcionário tem cargo horário definida como é que eu posso dizer que o meu funcionário tem 24 horas então ele está em turno integral e tem direito a receber horas extras temos que ter prudência quando se faz as manifestações para que isso aqui não venha a ocorrer também também dentro do pacote do governador Leite e aqui vereador eu estou preocupado com a questão da brigada militar em Monte Alverne tenho certeza que outros vereadores aqui estão preocupados e toda a comunidade também a brigada está estimando a saída de mil e duzentos brigadinhos por aposentadoria em virtude do projeto do governador Leite mil e duzentas aposentadorias quantos entraram na brigada no último concurso na verdade nós vamos ter uma saída maior por aposentadoria do que aqueles que entraram então para finalizar também comentado aqui no dia de hoje deixar alguns dados em relação a questão da cervejaria estão falado aqui também nessa casa a Oktoberfest Blumenau tem seis cervejarias que atendem a festa sendo quatro delas cervejas artesanais e os nossos santacruzenses que produzem tiram nota para Santa Cruz criam emprego em Santa Cruz é evidente e aliás já tive conversando com eles eles se manifestaram que eles têm condições de assumir toda a festa e pagar o valor que a cervejaria que hoje detém a concessão pagaram valor maior que ela pagou esse ano então realmente isso aí precisa uma discussão porque são assuntos que a comunidade precisa estar discutindo e pensando sobre isso por hoje seria isso ingressamos na ordem do dia solicito ao líder de governo que mencione as matérias que irão à votação presidente bruna colegas vereadores vereadora solange nossa distinta comunidade que participa aqui na reunião na casa do povo senhora presidente nós na verdade nós tínhamos listado quatro projetos mas tendo em vista algumas situações nós temos que renumerar isso e nós temos condições de votar o item 10.9 que é o projeto de lei número 162 e 2019 que cede ao município de Rio Par do servidor Gerson do Santos Soares projeto este de autoria do poder executivo e o item 10.10 que é o projeto de lei número 163 e 2019 que autoriza a contratação de três serventes e uma atendente de escola municipal de educação infantil e mei de autoria do poder executivo senhora presidente o projeto de lei que na na verdade nós tínhamos o projeto de lei o 76 esse projeto ele vinha tramitando e tendo em vista as últimas decisões judiciais porque o projeto ele é lá de abril então nós tivemos primeiramente o projeto de lei o 76 e 2019 que é o que altera a lei número 7.959 2018 que é a lei que nós já tínhamos aprovado a lei dos aplicativos que dispõe sobre o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de pessoas por aplicativos na sequência nós recebemos uma mensagem substitutiva e essa mensagem ela tem problema jurídico então nós não temos condições de votar esse projeto na noite de hoje nós fizemos já alguns contatos com o APGM nos últimos dias então nós devemos ter para essa semana ou semana que vem uma nova rodada de negociações tendo em vista as últimas decisões do judiciário então portanto nós não temos condições de votar a matéria hoje ficando possivelmente para segunda que vem ou na outra semana quando o município encaminhará então alguma eventual modificação na mensagem aditiva para que a gente tenha condições de votar o projeto está em discussão a ordem do dia lembramos que a gente tem uma sessão solene então vamos abrir dez minutos de discussão vereador Alberto João Rec primeiro inscrito senhor presidente colegas vereadores vereadora comunidade que nos acompanha primeiro gostaria de fazer uma referência a uma situação que traz hoje essa casa mais uma vez os moradores da linha Áustria e a sua preocupação em contribuir nesse debate para tornar a nossa legislação um pouquinho mais mais clara e que contemple as diferentes situações que se criam principalmente nas nessas áreas limítrofes da área urbana e dizer que o trabalho e a mobilização de vocês precisam sensibilizar a administração municipal a ter um olhar diferente para situações específicas vereador Eustor existe mais uma outra situação semelhante a essa que daqui uns dias vai gerar outros debates assim como nós já discutimos Monte Alverne discutimos a área urbana das sedes do distrito mais uma outra situação que é a da linha travessa a linha travessa vereadora Solange tem essa mesma especificidade da situação da linha Áustria onde a divisa natural da área urbana acabou sendo a rua principal e portanto gera uma desorganização em vez justamente de fazer organização então quando vocês trabalham vem aqui fazer esse debate e trazer a preocupação de vocês quero parabenizá-los por essa mobilização já houve outras reuniões aqui nossa assessoria participou nós não podemos estar mas parabenizar pela mobilização porque a construção ela tem que ser coletiva ela não pode ser vertical muitas vezes as coisas acontecem dentro dos gabinetes como acontece por exemplo o vereador Bruno hoje na Secretaria de Educação do nosso município decisões verticais imposições que remetem um serviço totalmente antidemocrático ao contrário do que muitas vezes se propaga nos meios de comunicação mas como isso não está na ordem do dia de hoje oportunamente a gente vai ter a oportunidade de se manifestar sobre isso mas eu queria também fazer uma reflexão sobre a comunicação de liberação de recursos destinados ao programa de financiamento infraestrutura e saneamento pela Caixa Federal temos mais financiamentos para o município de Santa Cruz do Sul já em outras em outra gestão vereador Ildunei o senhor fazia a referência do comprometimento e do elevado número de empréstimos que faz a administração municipal nós vamos ter no final do ano mais uma vez e muito em função justamente dos valores que vão sobrar do orçamento da Câmara de Vereadores voltando para o executivo municipal e o executivo vai fechar em função dessa devolução de recursos com saldo positivo com dinheiro em caixa mas ao mesmo tempo um comprometimento muito grande com novos financiamentos com novos empréstimos então existe uma preocupação muito grande e a gente percebe isso inclusive entre os servidores que trabalham nas diferentes áreas e finalmente uma referência só a propor senhora presidente uma correção no projeto de lei que propõe a permuta de servidores com município de Rio Pardo no artigo 3º uma correção na redação porque o control C e o control V facilita às vezes o serviço mas acaba às vezes alguma incorreção na lei então no artigo 3º fala de permuta de uma servidora que é cedida para o município de Rio Pardo e um servidor que é cedido para o município de Rio Pardo e em troca uma servidora que vem para o município de Santa Cruz do Sul então tem necessidade de uma correção de um erro de português e alertar ao líder do governo aí também para essa correção que muitas vezes no apressado de encaminhar os projetos de lei muitas vezes o control C e o control V são mais práticos mas falham também era essa a nossa manifestação próximo vereador a usar a palavra vereador Matias Bertrand senhor presidente estamos aqui hoje vamos votar então essa indicação referente a linha Áustria e quero aqui cumprimentá-los e dizer que sim é uma preocupação dessa casa de todos os vereadores e também como o vereador Alberto Reck disse outras localidades terão problemas semelhantes Pinheiral também tem esse caso que é 190 metros do eixo da rodovia então temos algumas pendências também com certeza Boa Vista terá problemas semelhantes Rio Pardim então é um debate que pode ser ampliado ainda em virtude de vocês levantarem esse problema mas vamos sim remeter essa indicação ao Executivo Municipal para que lá se trate um pouco mais aprofundado esse assunto porque nós aqui não podemos fazer essa alteração porque não é a competência da Câmara de Vereadores mexer nessa questão mas o debate sim essa Câmara pode fazer e vai fazer sempre mas é uma questão bastante complexa não é tão simples assim essa questão da área mas sim estaremos ao lado de vocês porque penso que vocês vêm a essa casa para reivindicar e nós aqui estamos para ouvir e encaminhar também ao Executivo Municipal que com certeza irá atendê-los da melhor forma possível nessa semana pedimos estamos encaminhando um pedido de informação sobre a questão na taxa de iluminação pública que temos uma bela arrecadação vereador Carlão todos os meses e pedimos então quais os valores arrecadados pela CIP tão polêmica né vereador Carlão que foi votado aqui nessa casa e por isso hoje sim temos dinheiro para pagar iluminação pública e inclusive fazer melhorias mas queremos saber se o dinheiro não chega para fazer algumas melhorias como é a compra agora das lâmpadas de LED estamos falando em 3 milhões de investimento que não veio ainda para essa casa esse projeto de lei até não sabemos o porquê e espero que não venha também porque eu penso que o município tem que ter dinheiro em caixa porque não é todo o valor da CIP que é paga para a RGE pelo serviço então tem uma sobra aí e aí que nós queremos saber qual é essa sobra e aonde está sendo colocada essa sobra porque o dinheiro está entrando está sendo pago a taxa de iluminação para a RGE e tem uma sobra e aonde está ainda essa sobra então queremos saber isso e mais se terá então uma baixa teremos um decréscimo na taxa de iluminação do município que paga a RGE por quê? porque a lâmpada de LED vereador Hermann ela é mais eficiente e gasta menos porque se não tiver baixa não tiver um custo mais baixo não faz sentido nós investirmos pagarmos mais caro por uma lâmpada e não termos o desconto lá na ponta então eu penso que sim deva ter um desconto e queremos saber aqui o quanto será esse desconto que o município terá que consequentemente lá na frente a população também possa pagar menos vereador Zé Abreu porque esse valor que vem embutido na conta de luz não é pouca coisa não quanto mais luz tu paga mais CIP tu paga então a população se queixa e tem razões por isso mas a reclamação por iluminação pública é quase que diária que eu recebo ligações que luz queimada a gente sabe tem manutenção mas muitas vezes o município está demorando às vezes a fazer manutenção e ainda muitas luzes estão faltando ainda em algumas regiões então não está tendo um atendimento aí é ruim quando tu paga a contribuição de iluminação pública e não tem a sua rua minimamente iluminada então sim vereador uma pergunta que fica no ar de todos todos estão botando aquelas energia solar e baixa a conta da luz como fica o tributo disso aí tributo estadual que hoje se baixa a tua luz é menos ICM que acho que recolhe essa é a ótica e como é que fica com a lâmpada LED hoje nós temos um tipo de lâmpada isso é agora pelo que eu vi do projeto do governo vai branquear a cidade de noite isso vai diminuir em monte o custo da luz vai abaixar também tem que baixar o custo da taxa de iluminação pública ou teria que abaixar não é vereador é isso seria a lógica é a lógica obrigado pela contribuição vereador eu penso que sim é isso que esse pedido de informação vai esclarecer por isso que nós vamos aprovar ele para que em 30 dias tenhamos a resposta e também sobre a lei dos aplicativos vereador obrigado pela sensibilidade de não precisarmos votar esse projeto com algumas inconstitucionalidades então com certeza o executivo vai rever e vai mandar as correções necessárias a essa casa agradecemos a presença dos motoristas de aplicativo muito obrigado presidente próximo vereador usar a palavra vereador Edmar Guilherme Hermani obrigado obrigada senhora presidente tento mais uma vez cumprimentar a esses nossos amigos aqui que estão reivindicando essa mudança no plano diretor de Santa Cruz e vejo Jamal aí tão quieto nem sabia pensei que a mansão já estava inaugurada lá mas com certeza Jamal o grupo que está trabalhando isso o Ildonei o Gerson os demais colegas vereadores já o contato que houve com o governo eu acho que vai ter alguma luz pelo menos judiciar aquilo que vocês estão reivindicando que é muito justo então vão ter de mim aqui todo o apoio se vier um projeto a discussão aqui senhora presidente eu fiz um pedido de informação que não calam as os telefonemas eu estava comentando aqui com o pedido de providência eu fiz da Travessa Rabusque no Pinheirale certo a área eleitoral lá eu fui hoje de tarde depois da chuva lá olhando a obra do Coneide lá mas é um buraquide nem é mais Coneide né é uma coisa de louco aquilo lá isso parece uma fatia de queijo né de tanta buraqueira e não tem patrola ou batia porque eu agora estou liberado o Lissério é uma área do Lissério como o Lissério agora está no outro lado eu estou entrando na área dele vou entrar na tua lá porque tu já vai ser prefeito candidato a prefeito vamos liberar toda aquela área ali do Ceival e Pinheiral eu fiz esse pedido vamos ver quanto custou né e como é a empresa se ela vai refazer isso aí parece que tem um contrato nesse sentido e não é só na Travessa Rabusque também o primeiro Coneide que foi feito ali na linha Joalves não tem mais nada no Capão da Cruz está muito esburacado quem vai ali para o Ceival aliás ali quem vai ali para tua chácale sério fui esses dias ali perto da igreja evangélica ali tem que fechar bem a boca e devagar senão o pivô cai eu tenho esses problemas e fiz um outro pedido de informação sobre os agentes de saúde no loteamento Eucalipto loteamento Nova Morada e no bairro Progresso eu sei que tu o pessoal já pediu para ti os teus eleitores ali Zé Abreu mas eu tive que fazer esse pedido de informações aqui afinal de contas eu fiz quatro votos lá e esses quatro me pediram eu tenho que honrar como está tudo liberado agora vai liberar um monte de aberturas aí eu estou caminhando muito na cidade então as pessoas pedem para algumas melhorias eu sei que não vou ser atendido né eu tenho certeza que não vou né o ele só já chega sozinho mas é a realidade eu sei que eu não vou ser atendido mas eu falei falei isso está gravado aqui um dia se fizerem tenho certeza que teve a nossa mão o agente de saúde vereadora Bruna é importante principalmente no loteamento eucalipto tem alguns que nem sabem onde é que fica isso tem muito eucalipto por aí né o Carlão então tem que levar eles lá e no loteamento nova morada também é lá perto do eucalipto esse né é no bairro progresso o Carlão também está caminhando muito temos encontrado aí nós nas nossas caminhadas seria seria isso senhora presidente esses pedidos vão a vão ao executivo agora logo mais vai ser votado e vamos ver o que vai vir qual é a resposta depois nós vamos nos pronunciar a respeito ingressamos então na votação da ordem do dia verificação de quórum informamos informamos então que o item 10.9 o projeto de lei 162 de 2019 será votado já com alteração sugerida pelo vereador no tribuna a correção então sede ao município de Rio Par do servidor Gerson do Santos Soares autor poder executivo em votação aprovado por unanimidade senhora presidente por favor eu só queria fazer uma observação que na verdade quando eu vi o resumo do projeto também não era a prática do governo ceder na verdade o projeto trata de uma permuta só para esclarecer a comunidade que é uma permuta de servidores onde cada município paga o salário e enfim os todos os encargos do funcionário na origem então é uma permuta de um servidor por uma servidora com o município de Rio Parto item 10.10 projeto de lei número 163 e de 2019 autoriza a contratação de três serventes e um atendente de escola municipal de educação infantil e meio autor poder executivo em votação aprovado por unanimidade questão de ordem senhor presidente peço destaque na indicação número 651 que trata da do expediente encaminhando o processo da linha áustria ao executivo municipal favor proposições diversas em bloco em votação aprovado por anonimidade peço ao secretário licério que faça a leitura senhora presidente o vereador que esse subscreve requer que após os trâmites regimentais seja encaminhado ao executivo municipal a seguinte indicação seja enviado a esta casa legislativa um projeto de lei complementar que acrescenta o artigo 18 a a lei complementar 741 de 12 de abril de 2019 e da outras providências cuja lei dispõe dispõe sobre o plano diretor segue em anexo um anteprojeto dispondo o artigo 18 a para ser acrescentado a lei complementar número 741 de 2019 Santa Cruz do Sul 10 de outubro de 2019 Matias Bertrand presidente da comissão de obras públicos André Francisco Scheib vereador secretário da comissão de obras e serviços públicos Ildonei Gaspari relator da comissão de obras e serviços públicos Gerson Luiz Trevisan líder de governo em votação aprovado por unanimidade a ata da 35ª reunião ordinária em votação aprovado por unanimidade a ata da 10ª reunião especial em votação aprovado por unanimidade a ata da 36ª reunião ordinária em votação aprovado por unanimidade voltamos então em 5 minutos para a reunião especial e declara encerrada o presente reunião ordinária